Será que o décimo ano de Mark Marques na MotoGP é também o ano da retomada do reinado? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Vocês já assistiram aqueles filmes de luta? Van Damme, até os filmes do rock. Sabe quando o ator principal apanha, apanha, apanha? Mas chega sempre um momento em que ele encontra um jeito, às vezes uma aguinha batizada, às vezes, sei lá, uma força interior, ele lembra da mãe, da namorada ou de alguém, e ele encontra dentro dele um poder de reação maravilhoso, e aí ele vira luta e ganha. Isso é mais ou menos o que o Mark Marques precisa. Nos últimos dois anos, e aí eu vou usar o clássico kickboxer, desculpa gente, mas é meu filme preferido. Eu sei, não tem o menor motivo pra ser o filme preferido de ninguém, mas sabe como é que é, né? Quando a gente vê um filme do Van Damme, a gente fica apaixonado porque é uma maravilha. Kickboxer era aquele filme em que o Van Damme vai vingar o que o Tom Poe fez com o irmão dele, que deixou o irmão dele numa cadeira de rodas, porque o Tom Poe era mal, né? Vocês lembram. E aí ele decide lutar com o Tom Poe, mas o Tom Poe era um cara enorme, ele era alto, forte e tal, e ele era bem violento. E aí ele vai lutar com o Tom Poe, e era contra todas as possibilidades, e ele vai treinar e tal, e o que o Marques enfrentou nos últimos dois anos foi o Tom Poe, na forma de lesões. Ele teve muitas, ele teve fratura no braço, ele teve problema no olho, e aí ele foi ao longo de todos os anos, e agora o Mark Marques teve que encontrar dentro dele aquela força interna pra conseguir derrubar o vilão do filme dele. Vamos ver se nessa temporada ele vai efetivamente fazer como o Van Damme e conseguir derrubar o adversário dentro do rim. Eu espero que ele não tenha mais surpresas como o Van Damme teve naquela luta, né? Porque ele teve que botar lá a luvinha no vidro e tal. Pra quem não assistiu, assista, porque o Boxer é maravilhoso. Mas, na temporada de Mark Marques, a gente tem algumas coisas a levar em consideração. O Marques precisou trabalhar muito ao longo do último ano. Por quê? Porque não foi só a fratura no braço. É claro que a fratura no braço foi muito piorada por tudo o que aconteceu, né? Primeiro que ele quebrou o braço, e aí poderia ter sido uma fratura normal, como tantas outras. Os pilotos quebram o braço, atletas quebram o braço. Ele poderia ter sido um bom paciente, ele podia ter sido um paciente calmo, tranquilo, cuidadoso, esperado o tempo normal de uma recuperação de fratura de braço. Mas ele não fez nada disso. Ele decidiu que ele ia tentar voltar rápido. E aí, do que poderia ter sido uma fratura com uma cirurgia, um processo de recuperação normal, virou uma cirurgia, uma tentativa bizarra de tentar voltar rápido, que acabou danificando uma placa de titânio que ele tinha colocado no braço. Virou uma segunda cirurgia, que aí teve uma infecção, e aí virou uma terceira cirurgia, que precisou de enxerto ósseo. E aí foi quando eles descobriram a infecção, e aí virou um processo todo. Foram 15 corridas perdidas, 9 meses de ausência na MotoGP, e aí mexeu completamente com o ombro dele. E aí, quando ele voltou, ele percebeu que não era só a lesão, que era a questão do estado do ombro dele, porque tinha mexido muito com o nervo, tinha mexido muito com o ligamento, tudo isso estava muito afetado. Então, ao longo de 2021, ele perdeu as duas primeiras corridas, ainda na esteira da fratura. Mas, quando ele voltou, ele ainda não estava na plena forma, porque ele teve que lidar com esse processo do ombro em si. Não era nem mais a questão da fratura, era a questão de como estava o ombro. E aí foi um processo, porque às vezes ele não tinha força, às vezes ele sentia mais dificuldades de fazer isso ou aquilo. Então, ele se sentia melhor nas corridas com mais curvas para a esquerda do que para a direita, porque eram circuitos, eram layouts que tiravam o estresse do corpo dele na parte física que estava mais comprometida. E aí, o que aconteceu? Ele caiu de novo, bateu a cabeça e veio a lesão do olho. A lesão do olho é muito pior. Por quê? Porque a lesão do olho era aquela que podia impactar a vida dele. A do braço, claro, também poderia ter um efeito, podia ter algum tipo de limitação, mas acho que todo mundo consegue entender que é muito pior você ter algum tipo de desconforto no braço do que você ter algum problema de visão mais significativo. Então, ele passou por uma verdadeira epopeia nos últimos dois anos e agora ele está tentando recolocar a vida nos eixos. Se a gente vai ver o Mark Marques de antes, agora, ninguém sabe. Se o Mark Marques que a gente vai ver agora é o Mark Marques de 2019, é o Mark Marques daquela primeira corrida de 2020, antes da queda, a gente não sabe. Nem ele sabe. O Mark Marques já falou que ele não acha que aquele Marques dominante de 2019 vai reaparecer, mas aí não é uma questão dele se ele é capaz ou não de ter aquele tipo de performance. A MotoGP de hoje não tem espaço para alguém tão dominante. Por quê? Porque a MotoGP de hoje é uma MotoGP diferente. É uma MotoGP com um monte de gente forte. É uma MotoGP com muitos pilotos competitivos. É uma MotoGP com muitas fábricas fortes, com muito potencial, com muitas alternativas. Então, não necessariamente dá para ter um piloto que esgarre tanto do pelotão. Então, acho que esse é um ponto. Não dá para ter alguém tão dominante, e não só o Mark Marques, porque o resto não vai deixar. Então, esse é um ponto. Não depende de como ele vai estar fisicamente. Mas a gente não pode ter um Mark Marques que só briga pelo campeonato se ele só consegue ir bem nas esquerdas. Porque as esquerdas são minorias, né? As pistas anti-horárias são minoria no calendário. São algumas poucas. Então, ele precisa conseguir ir bem em todas as configurações. O Mark Marques mudou a vida dele para conseguir estar mais bem preparado fisicamente. Ele deixou a cerveira, mudou para Madri. Porque em Madri, ele vai trabalhar com uma equipe médica que cuida do Rafael Nadal e que cuida da seleção espanhola de tênis. Porque tênis, as pessoas estão acostumadas a mexer o braço, né? Então, são médicos que estão acostumados a lidar com tendões, ligamentos e tudo mais dessa região. Do ombro e tudo mais. O Mark Marques me explicou que não é que o preparador físico dele fosse um problema, tanto que ele continua trabalhando com esse preparador. Ele só não tinha a experiência necessária para lidar com esse tipo de lesão. Então, agora, com essa equipe médica, ele sente que ele tem mais respaldo para lidar com o que ele precisa neste momento da forma física dele. Então, o Mark preparou o entorno dele. E aí tem outro aspecto. A própria Honda. A RCV que vai para a pista neste ano é uma RCV melhor. Por quê? Enquanto o Mark sofria na casa dele com a série de lesões que ele teve, a Honda sofria, e muito, na pista. Porque no instante em que ela perdeu o melhor piloto dela, ela não tinha ninguém para dominar aquela moto. Porque era uma moto que era completamente dependente dele. Era uma moto que funcionava com ele. Era uma moto que não funcionava com mais ninguém. Então, sem ele, os resultados minguaram e aí era uma ou outra corrida que as coisas funcionavam para a fábrica japonesa. Então, a Honda entendeu que ela precisava mexer na moto, que ela precisava de uma moto melhor, uma moto mais competitiva, e uma moto que fosse mais simpática com todo mundo. E é isso que a nova RC213V é. Uma moto que foi feita para funcionar para todo mundo. Então, a Honda vem mais forte no conjunto, ela vem para ser mais forte para todo mundo. E nesse momento de Mark Marques, que vai fazer, em 2022, a décima temporada dele na MotoGP. É cedo para dizer se o Mark Marques vai ser um postulante ao título? É. É também cedo para dizer se o Quartararo vai ser, se o Faco vai ser, se o Jorge Martins, se qualquer um vai ser. A gente ainda não teve a primeira corrida, vem aí no fim de semana. Para quem estava com saudade da MotoGP, o problema está quase acabando. É muito cedo para dizer o que vai ser de qualquer um nesse campeonato. Mas, pelo menos, já é um indício que aquele Mark Marques que a gente estava acostumado a ver, que aquele Mark Marques de que a gente tanto tem saudade, que aquele Mark Marques que produzia tanto espetáculo no campeonato, está quase aí de volta. Pode ser o retorno daquele rei da MotoGP? Pode ser. Eu, pessoalmente, não aposto mais em domínios. Não acho que a gente vai ver um piloto tão dominante quanto ele já foi em outros anos. Mas, acho que vem o Mark Marques para apimentar o campeonato, talvez para conquistar mais um título, talvez para dificultar a vida de todo mundo, certamente para botar mais um pouquinho de ação no campeonato. Mas e vocês? Vocês acham que o Mark Marques leva o título de 2022? Ou vocês acham que ele nem vai disputar o campeonato? Me conta aí o que vocês acham. Não esqueçam do Guia da MotoGP, que está completinho essa semana lá no site. E a gente se vê no próximo ano que vem. Valeu! E aí